Seja bem-vindo na aula de hoje, do italiano para brasileiro. Hoje vamos na cozinha, vamos ver quais são os elementos que estão na cozinha e como traduzir na língua italiana. E acho bem interessante a aula de hoje. Vamos logo! Vamos entrar na nossa cozinha. Indo na cozinha, achamos uma geladeira. Em italiano, geladeira, se fala fricorífero. Aqui, nós, caminhando, vamos ver, que tem? E esta parte de cima, esta parte de cima, que são, em italiano, mobili da cozinha. Vamos para cá e a gente acha um... italiano, este quadrinho, se chama quadretto. São quadrinho pequenininho, tá? Cosa achamos na cozinha? Vamos lá? A gente achou uma cadeira, em italiano, sedia. Vamos para cá. A gente achou um interruttor de eletricidade. Isso é já traduzido em italiano, tá? A gente pegou uma caneca, traduzido em italiano, tazone. Este ogeto é... Este ogeto é... Spingi acqua, traduzido em italiano. Porque ele puxa acqua, puxa acqua, spingi acqua. O nosso corpo, traduzido em italiano, é bicchiere. Tá? É um prato. Este modelo de prato se chama piato spaso. Ok? Invece este outro modelo de prato, que vou mostrar daqui a pouco. Opla. Este... É piato coppo. Piatto coputo, ou piato coppo, traduzido em italiano, tá? Vamos a ver agora outras coisas interessantes. Cosa chamo? Olha! Uma coisa bem legal. Uma... Cúliar. Cúliar. Un cucchiaio, traduzido em italiano. Tá? Uma faca, traduzido em italiano. Coltello. Vamos a visitar agora dentro a gaveta. 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 In italiano, cassetto. Gaveta. 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 pôr café um cucchiaíno mas acho que falta alguma coisa agora se um garfo uma forcheta depois atiremos qual era de madeira e cucchiaio de legno que mais mestolo este se chama mestolo per scolare porque tem buraco para passar a água e quindy scolá fa cagliar a água questo se chama mestolo per scoláre vamos ver cosa facciamo agora este é um trita aglio vamos ver que a gente achou uma torneira esta é rubinetto traduzido em italiano tornera é rubinetto esta em italiano se chama spugna que mais podemos achar esta em italiano se chama peça peça per lavare i piatti o pannou é a mesma coisa peça per lavare o spratto peça para lavarem os piados. Ou na somiglância das palavras. Ou, se pode chamar também, em italiano, pão. Tá? Que mais a gente pode dizer nesta cousinha. Oh, 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 guarda aqui. Uma cesta. Uma cesta. Questa em italiano se diz cesta. O material desta cesta em italiano se traduzce vimini. Esta é uma cesta de vimini. Tá? Então pra cá a gente vê um carinho pra porre fruta. Que agora tá fazendo. Depois a gente fará uma aula também pra isso. Carinho da fruta, traduzido em italiano, carrello della fruta. Este assessorio que não se utiliza na nossa cozinha, oralo, da nossa in Italia se chama spingi acqua. tá? Muito legal. Estes, por exemplo, tá? se utilizam para lavar o sfrato? tá? In italiano estes, se utilizam não se utiliza não se utiliza. uma tenda, que está na frente da nossa janela, está legal esta, em italiano se chama tenda esta que está aqui dentro atrás da tenda se chama janela em italiano se diz finestra vamos para baixo e tem uma garrafa de azeite em italiano traduzido se diz botigas de óleo pessoal para hoje ah, esqueci alguma coisa o microonde este forno que nós utilizamos para comida rápida na itália traduzido se chama microonde estes que estão em cima traduzido em italiano se fala contenitori ele para conta de cibo para conta de comida e quando alto tá pessoal per quanto riguarda l'aula de hoje em quando é tudo me dou um forte abraço e a gente se vê logo na próxima aula em outros lugares diferentes e não esquecer e antes lembrate de se inscrever no meu canal e depois receber todas as notificações que cada semana normalmente a gente pone um vídeo diferente um abraço para todo mundo até logo ao próximo vídeo tchau pessoal tchau tchau